Olá, boa noite, aqui quem fala é Funt, e o meu comentarista, Rafata. Boa noite. Infelizmente o Parrot não vai poder estar com a gente porque ele foi completar pro Mad no jogo deles agora, então ele teve que sair de última hora, não deu pra ele poder vir comentar com a gente. Mas a gente tá trazendo mesmo assim o stream pra vocês, o cast. Hoje vai ser Tia Lani contra Snap, dois times bem fortes que estão ali representando bastante na LBTF. O Snap conseguiu chegar aos playoffs. Se eu não me engano, ambos os times chegaram aos playoffs da última qualifier, não foi Rafata? Sim. Um dos times muito fortes com jogadores que realmente vão dar trabalho aqui. Eles tem Cryf de Spy, que realmente se destacou bastante no lado do Tia Lani. E no lado do Snap eles tem o Anger Belly, que é tipo um sniper realmente muito bom. Ele tava com problemas no PC, mas agora conseguiu resolver. E eu quero ver se ele vai conseguir fazer grandes jogadas nesse jogo. Eu conheço ele bem até por uma partida que eu joguei contra ele, que ele usa muito a máquina, ele gosta muito dessa arma e realmente eu adoro sempre ver ela no HL. Sim, quebrar o meta. Sim. Quais são as suas opiniões sobre o jogo de hoje, Rafata? Hum... Olha, vai ser um jogo bem difícil. Acho que vai... sei lá... Vai ser um ótimo jogo, na verdade, pra castear. Apesar do Tia Lani tá com uma pequena vantagem de ping. Eu não sei se é bem uma vantagem. Eles estão com um ping um pouco alto também. Os dois times estão com um ping parecido. Mas eu acho que principalmente os Demoman vão causar bastante estrago. Os snipers, então nem se fala. E a gente tem aqui o Kemp jogando de... O Kemp que vai jogar de sniper pra Tia Lani, você sabe? Sim. Aparentemente vai ser o Kemp que vai jogar pro Tia Lani como sniper. E uma outra edição que teve também foi o Everton, em 1992, jogando de Spy para o Snap. Ele que jogou com o Red Clover, um time grande da UGC Sul-Americana. Sim, sim. O Red Clover, infelizmente, não tá mais jogando a LBTF 2HL. Mas alguns players permanecem espalhados em outros hosters. Com toda certeza. Infelizmente o time não pôde jogar, mas quem sabe na próxima LBTF eles apareçam de novo. Ah, nós estamos só aguardando os times finalmente pararem de Kongar e começarem a jogar. Porque agora virou Konga Fortress e o novo meta é sair dançando Konga na porta do Red. E o jogo hoje tava marcado pras 21h, mas infelizmente vai rolar agora, próximo das 22h. Porque tiveram problemas pra encontrar o server e tudo mais. Um server que fosse confortável pra ambos os times, então nós pedimos perdão por isso. E a atualização também do TF2 atrapalhou um pouco. Sim, também teve a atualização mínima de 50 MB que desatualizou os servers e fez todo mundo ficar puto porque de última hora cagou a porra toda. Exatamente. Mas agora faltando somente um jogador pro Tia Lani, que inclusive aparenta ter entrado agora a Jubileu que vai jogar de médico pra eles. Uma jogadora com bastante experiência no Sixers, tendo sido médica de vários times de todas as divisões. E vamos agora falar um pouco sobre a line de cada um dos times. Pelo Tia Lani nós temos Cryfe jogando de Spy, Lox jogando de Pyro, Wolf jogando de Demo, Soul Wox jogando de Engie, Fiori de Heavy, Vini de Scout, Camp de Sniper e Dog de Soldier. Bom, pro lado da Snappers de Jelly Beans nós temos como Scout, Dead on Arrival, Signos de Soldier, Gas de Pyro, Dreamus de Demoman, RK de Heavy, Weevil de Engenheiro, Guri de Médico, Anger Belly de Sniper e Everton 1992 de Spy. Sim, os dois times com jogadores bastante experientes. Tia Lani, na verdade, tendo sido um time que começou nas qualifiers da LBTF e acabou treinando realmente um time que tá aí pra ficar, né? Sim, o Snappers já existia, eles já jogavam o GC, eles também participaram da qualifiers da LBTF e HL, mas eles não chegaram à final, como o Tia Lani. E perdeu a final contra o SQS. SQS é um time muito forte. E, se eu não me engano, eu não tenho total certeza disso, mas o Snappers de Jelly Beans chegou a uma das finais em uma UGC passada. Você pode confirmar isso, de repente? Se não me engano, foi na UGC 10 ou 11. Eles chegaram às finais, mas eu não lembro se ganharam ou perderam, mas realmente eles têm um bom entrosamento entre si. Todos os jogadores com sua vasta experiência e toda a sua habilidade. Sim, eles têm muitos players do Aftershock, que é um time de SQS bem conhecido também. Eles jogam juntos há algum tempo já, eu só fico tentando confirmar se eles chegaram à final. Aqui que você falou. Aparentemente eles só jogaram a Season 12 e a Season 13, mas eu não tenho certeza dessa informação. Sim, sim. Foi um time que brotou do nada pra gente, não foi? Tipo, eu jamais esperei que iriam chegar alguns times estrangeiros nas qualifiers da LBTF e HL, como chegou o Snappers. E... Eu acho que nas qualifiers foi só o Snappers e agora nós estamos tendo outros times, talvez. E... Você tá quase começando o jogo, ainda não... Os dois times ainda não deram pronto. Não deram pronto. Ainda não deram pronto. Nós somos brasileiros, nós temos que falar em português, ok? Ok. Caso um time tome uma limpa, você me avisa. Ok. Os times ainda esperando pra começar o jogo. Até agora os preparamentos estão... Ah, caminho. Nada muito a se falar. Rafata, você quer comentar um pouco sobre como a LBTF e HL tá sendo? Tipo, infelizmente nós tivemos um péssimo início com... Dois times perdendo por WO, mas mesmo assim tiveram jogos que realmente vão dar o que falar. E vão ter jogos ainda? Sim. Eu gostei bastante que vários times se esforçaram pra jogar dois ou três mapas na preseason logo no início. E começamos aqui o jogo. Vamos pro jogo. É, o jogo vai começar agora. Os times se preparando nas suas bases. Os snappers e Jelly Beans começando na defesa. Como eu já tinha falado, inclusive antes, Anger Belly tá de máquina. Tá se posicionando ali em cima, onde a gente vai colocar a sua Sentry. A Sentry é colocada num canto bem padrão, logo próximo à escada, onde ele vai... Onde ele vai ter um controle de spam muito tranquilo na parte do morro e também caso cheguem no túnel ali embaixo. Apesar de que o Demo consegue spamar facilmente a Sentry dele. Ambos os médicos de Mad Gun, normal. Doug de Direct Hit, ele realmente vai jogar bem agressivo. E, inclusive, também o Wolf de Stick Jumper provavelmente vai pular no médico do Sniper and Jelly Beans, o Guri. E, quem sabe, até dropar o pau. Fiori formando pontos na base. E agora está começando três segundos para, finalmente, os portões abrirem e o jogo começar. E o jogo partir. O Wolf pula, ele passa direto pela Sentry e vai na direção da base. E ele está tentando ir de novo na Sentry. Não, ele pulou novamente na Sentry. E a Sentry caiu. Ele expama e consegue derrubar a Sentry. E incrina a sincronia entre Doug e o Wolf. Expamando diretamente na Sentry ao mesmo tempo. Direct Hit e Pipes. E ela mesma com o Wrangler caiu. O combo abenrecoado. O Scout de Sniper and Jelly Beans parece estar a ficar nesse exato momento. O Tia Lange colocando pressão, indo bem avançado contra o Sniper. A Sentry ativa um Under, o Tia Lange. E Snaggris também, eles brigam, mas infelizmente. Mas consegue proteger a Sentry. A Sentry agora é nível 2. Eles tentam manter a pressão. Quem está avançado virando no Ange, não consegue levá-lo. Enquanto isso, Anger Belly se colocando no carro. Ele está tentando proteger o carro, mas infelizmente. Mas ninguém aparece nele, ele é picado pelo Spy. O Spy agora é que é frágico. O Médico da Alpra. O Everton levou a Jubilão. O Tia Lange. O Everton realmente fazendo o que nós dissemos sobre ele. A grande experiência dele como Spy no competitivo sul-americano, em geral. O GC, Hard Rover, bem conhecido. Doug se posicionando acima, tentando espumar na Sentry de um ponto de vantagem. O Demo do Snapper em Jelly Beans. Agora, rotaciona para o carro, tenta espumar lá, mas... Crikey consegue picá-lo. O Tia Lange avançando como um trem realmente pelos trilhos. E o Médico do Snapper ligou o Uber no Engenheiro. E eles não conseguem recuar. E é quase um wipe que o Snapper leva. Perdão pelo erro de explicação. Agora, Tia Lange com uma grande vantagem de número de pitch. Somente o scout deles dá um contra três, dá um do time adversário. Com o Spy demorando mais de dez segundos para poder voltar. E um dos jogadores do Snapper caiu, o scout deles. Eles agora sem scout vão ter um plano um pouco mais fraco. Mas ainda assim, talvez consigam segurar bem. E a Jubilão já tem Uber. E o time do Snapper apenas 25. Sim. O jogo realmente está muito para o lado do Tia Lange. O Tia Lange conseguiu empurrar o Scalper tranquilamente. O Fiori se posicionando bem avançado. Ele colocando a pressão, não mantendo ninguém do Snapper com o território. O scout do Snapper, inclusive, acabou de voltar. O Uber é ativado do Tia Lange. É solto no Demo, mas eles não conseguem causar grande dano na Sentry. Sentry nível 2 com o Wrangler. Todo o Snapper posicionado ali ao redor daquela Sentry tentando manter ela de pé. E agora a vez do Uber do Snapper. Sim, o Snapper solta um Uber. Eles avançam por acima do Tia Lange. Conseguem reconquistar território. Lox joga o combo para longe. E consegue manter de volta o território. Para o time deles, Piori sozinho na parte do deck. Presente, próximo à escada. Mantendo pressão. Colocando dano. O Heavy do Snapper é picado pelo Sniper. Por Camp que está jogando pelo Tia Lange hoje. E terceiro ponto capirado pelo Tia Lange. Apenas 3 minutos de jogo, 3 pontos. Isso vai ser realmente um tempo muito difícil para o Sniper. Ótima pick do Junger Belly que levou o Piori. Sim, agora brigando com o Sniper. Não consegue levá-lo. O scout do Sniper do Jelly Bean. Bem avançado, levou bastante spam. É picado pelo Wolf. Camp recuado, sendo recuado pela Jubileu. Jubileu ativa o seu Weber no Wolf. Eles avançam para cima da Sentry. A Sentry somente acende nível 3. Ah, o Guri morreu. 95 de Uber. O Guri morre e o End continua vivo. O End do Snapper continua vivo por muito PHP. O Web consegue salvar a Sentry. Continua atirar o Elevo por um botão de Camp. O Demo da Sniper foi levado pelo Spy da Tia Lani. Rosenrush tentando manter a Sentry ali. Tentando segurar o combo adversário atrás da parede. Para que o Edge consiga voltar e proteger. Mas ele não consegue segurar aquilo a tempo. O Spy é colocado na Sentry. A Sentry cai. O carro empurrado. O Snappers agora voltando com 8 segundos de respawn. Para todos os players que morreram. E é ponto do Shalane. 4 a 0 em 4 minutos e 36 segundos. Você dá uma média de 1 minuto e 9 segundos para cada ponto. É um ótimo tempo. Deve um ótimo tempo. Como será que o Snappers vai reagir a isso? Eles vão ter que jogar bem avançado. Vão ter que jogar bem agressivo. Você vai conseguir bater esse tempo no Rosenrush. Fazendo a estratégia do farm de pontos na base com o Sandvich. Os dois médicos com o Uber normal. Os dois médicos com o Uber normal. A Sentry está sendo levantada agora. Para o Shalane. Só o Ox. Colocando a Sentry quase que em um posicionamento igual ao do Snappers and Jelly Beans. O Camps se posicionando. Eu morro não. Ele volta. O Heavy não suicidou para dar metal. Muito menos o Sniper. Parece que o Soul Ox vai ter bastante metal aqui. Quase que o time inteiro se matou para conseguir dar metal. E aparentemente o Dreamus da Snappers não vai jumpar. Ele não está com Stickjumper. Sim. Isso é uma coisa bem interessante até. Ver o Demo continuando com o combo ao invés de tentar forçar ou dropar o médico. Mas essa forçada de Uber no começo é uma coisa que acaba determinando o jogo. Não o jogo, mas pelo menos esse primeiro ponto. Você não concorda? Com certeza. E o Camps fez duas primeiras piques. E o Camps conseguiu picar o Soldier oponente e eu não vi o outro pique. Ele conseguiu. Mas ele está se mantendo ali vigiando a porta da esquerda do... O Tia Lani consegue picar o Soldier agora. Tri-File na direção de Camps. Ele erra um backstab. Os dois times trocam Uber. Coloca tiro. Os times trocam Uber. O Engie mantendo o carro, continuando a avançar. Eles sabem que precisam pegar esse carro o mais rápido possível. Não pode parar. Mas o Fiori dropa no carro. Ele consegue empurrar o Engie para longe. O Camps mirando tranquilamente do morro na direção do Snap. O time da Snap está tentando se reorganizar. Eles estão esperando não estão avançando no W. Sim, eles estão tentando... Nossa. E agora Buff Banner ativado para o time do Tia Lani. Eles estão aproveitando bem esse mini crit. Colocando bastante dano. O médico é levado. O Guri morre para a Dolby. Que ativou o Buff Banner. Um Soldier meio que de... E de suporte sendo mostrado aqui. Não concorda? Sim. E todo o combo da Snap foi levado. Sim. Agora respawnaram um Soldier. E está respawnando em um segundo Heavy. O Snappers tem mais uma chance de tentar se... Tentar se relocar e conseguir levar esse... Na verdade ele sempre já caiu. Eles podem colocar pressão nisso. Eles podem avançar. E eles podem dar o máximo de dano possível fazendo o Tia Lani recuar. Mas o Tia Lani também bem agressivo. Eles sabem que tem que comprar o máximo que é possível. Afinal são 4 pontos em 2 minutos e meio. Auber ativado para o Tia Lani. Auber ativado em blocos. Ele consegue levar o Spike que estava no carro. Agora dividido entre Dolby. Mas não tinha ninguém para levar. Enquanto esse Snappers e Jelly Beans iam pular. E se vão dar uma ótima pick. Excelente pick de Camp. Camp mostrando que é um excelente sniper aqui nessa partida. E agora num duelo contra a Anger Belly. Anger Belly com a sua máquina. Deixando seu traçante através do mapa. E o Snappers e Jelly Beans empurrando o carro mais rápido que pode. Vão capturar o primeiro ponto. Mas só são 2 minutos para capturar outros 3. Camp está surpreendendo. Camp agora que inclusive levou um HS de Anger Belly. Uma pick que realmente vai dar um grande espaço para os Snappers e Jelly Beans. Para conseguirem avançar. Afinal o médico não vai estar mais correndo tanto risco. Tia Lani em cima do telhado. Colocando bastante... Ocupando bastante espaço. Everton 1992 tenta dar um backstab no Tia Lani. Mas infelizmente erra. E é interessante esse posicionamento do Tia Lani. Olhando todo mundo da parte de trás dos containers. Sim, eles estão realmente de olho ali na parte de trás. Não querem que ninguém avance por essa escada. O Tia Lani consegue levar o Soldier. E... Cryt consegue fazer uma pick ali atrás. O Heavy. E o Snappers e Jelly Beans não tem nenhuma outra opção. Além de tentar ficar recuado. O Tia Lani tem 100% de Everton e o Snappers e Jelly Beans agora tentando farmar. O Heavy respawna. O pessoal da Tia Lani está esperto. Não querem dar a cara para o Anger Belly. Que é o único que está vivo ali. Com toda certeza. Agora o Everton é ativado. O Snappers e Jelly Beans. Eles entram no telhado. Eles conseguem derrubar a cento que só estava nível 1. Everton também é ativado por Tia Lani. E Catnap. O Pyro do Snappers e Jelly Beans. Joga o Jubileu para baixo. Ainda com o seu Everton ativado. Mas Jubileu consegue voltar e curar Fiori. Fiori agora pula no carro. Ele não quer deixar esse carro ser capturado. Rosenrot em cima dele. Consegue ficar o X1 e ele ganha o X1. Inclusive um wipe que o Tia Lani acabou de levar. Mas infelizmente 33 segundos para pegar 2 pontos. Talvez não seja nem humanamente possível. O time do Snappers e Jelly Beans tentando colocar o carro para andar. Mas deixaram em vezes um carro. Isso é um grande erro. Porque ele está andando em meio que 3 vezes mais devagar. Sim. Velocidade máxima é preci. Exatamente. O Snappers querendo ficar avançado jogando agressivo. Mesmo tendo dado um wipe no Tia Lani. Isso não vai ajudá-lo. 3, 2, 1. Vitória do Tia Lani. 4 a 2. São o Snappers. Agora vão virar os lados. O que você achou dessa partida rapata? Eu achei que o time da Snap infelizmente se desesperou muito na defesa. Se desorganizou. E o Tia Lani soube muito bem aproveitar isso. Infelizmente na hora do ataque o Snap não teve tempo hábil. Tanto para levar o carro quanto para se reorganizar. E organizadamente levar a center e levar o outro time. Com toda a certeza. Inclusive o Snappers fez uma excelente jogada nessa parte do ataque. Eles foram bem agressivos. Eles manteram o carro andando. Mas não conseguiram manter o carro andando constantemente. A todo momento. Eles conseguiram dar um wipe no Tia Lani. Um time muito forte. Last night. Das qualificatórias. Das qualifiers. Mas. Não foi dessa vez. Agora eles vão trocar de lado. E talvez tenha chance do Snappers e Jelly Beans empatar o jogo. E aí teremos uma terceira parte. A defesa do Tia Lani é bem consistente. Realmente bem forte. Eu achei que os dois médicos jogaram muito bem. Acho que nenhum deles dropou. Mas os posicionamentos conseguiram manter bastante players vivos. Mas infelizmente o Tia Lani levou a melhor. Uma coisa que eu achei bem bonita nesse jogo. Foi o fato do Tia Lani ter pego o Buff Banner na defesa. Doge pegou o Buff Banner. Foi meio que numa jogada de Soldier Support. E conseguiu fornecer o dano suficiente para conseguir levar o médico. Que não tinha ever. Mas deu uma grande vantagem para o seu time. E agora o jogo vai começar novamente. Esse é o segundo half da partida. Tia Lani na defesa. E o Snappers e o Jelly Beans no ataque. Vamos ver como o Snappers vai conseguir fazer esse ataque. Se eles vão pegar um tempo melhor agora. E se eles vão ter mais espaço. Quando forem defender. Os dois times de novo cobram o normal. A Center é posicionada no canto bem padrão. Logo acima do túnel. Mas um pouco mais recuada que anteriormente. Isso é interessante. Porque talvez o Indy esteja tentando forçar. As pessoas que estão indo. Espalmada na parte cruzada. Direto no morro. Para ficarem um pouco mais avançados. E quem pode ficar mais facilmente. Agora o Wolf de Soldier. E o Dolby de Demo. Dois jogadores trataram de classe. Aqui no time do Tia Lani. Agora o Dolby de Demo. E o Wolf de Soldier. O Wolf que está com Contour. E Black Box. Basicamente um set de Soldier imortal. Ele jumpa no combo. Força. Consegue forçar o outro adversário. O Heavy extremamente mal desposicionado. Ele não consegue acompanhar. O Demo tenta aproveitar. O Hap de Everett que tinha. Para poder. Para poder se formar na Sentry. Everton 1992. Consegue safar. E o Demo. Quebrou a Sentry. Dreamus agora de Demo. Pica a. Pica um Wange. E eles conseguem derrubar a Sentry. Enquanto isso o carro bem avançado. E Dreamus avançado de novo. Ótimo time play da Snappers. Uuuuh. Everton ia fazendo um pique. Em pior. E umas locks. Consegue espontá-lo bem a tempo. Anger Belly bem avançado. Nas pedras na parte da direita. Tenta ficar o... Seja ficar Fiori. Mas não consegue. Ele tenta ao mesmo manter um dano. O Ocum vai. Fica Anger Belly. Agora tem um Sniper no... Tem um Sniper no... No Snappers. Opa. Eu meio que confundi o nome dos dois. Vai ser bem mais tranquilo. Porque ela é insegurada. E ele fica mais avançado. O carro bem na beira da... Da captura. E tá parado o carro. É uma minicentra colocada lá do carro. Eles conseguem encapar. Doge spamma na direção do carro. Eles não... Ele não consegue picar ninguém. E seu Ocum já tava levantando a Sentry. No telhado. Uhum. E... O carro sendo empurrado pelos Néppers. E já de Bins a Sentry nível 1 ainda no telhado. E nenhum sinal do T-Lane avançando ainda. É... O Fiori tava embaixo da escada. Agora só que ele... Sobe. Signos pulando atrás... Atrás do... Telhado. Tentando manter uma pressão. Mas não consegue aplicado por Fiori. Fiori que tem uma excelente damage. Heavy. Um cara que surgiu do nada. E se destacou bastante. Jogando dessa classe. Sim. Ele ali de novo. Com aquela parte que você destacou da última vez. De ficar... Ficar vigiando na parte de trás. Mas... Cara... Eles mudaram o posicionamento. Agora o T-Lane está avançado nas escadas. Tentando segurar a Uber ativado. Pro lado do T-Lane. O Jubileu divide entre o Heavy e Dolby. Que é o Demo. Spam mantido. Snappers com uma grande desvantagem no número de players. Sobraram apenas 4 players já respawnados. E Kemp fazendo um ótimo trabalho próximo ao carro. Realmente mantendo a pressão. Qualquer player que tá chegando próximo... Ou tá levando um badão. Ou... Um bom HS. Uma... Uma das grandes... Uma das grandes partes do HL é o Sniper. E toda a pressão mental que ele coloca. O Sniper vigiando. Uma entrada já faz com que o outro chame não consiga avançar por ali. Com certeza. Mas o Eves não tem medo de Kemp. Ele vai em cima de Kemp com toda a agressividade que pode. Ele quer manter tempo nesse carro. Ele não quer que o carro volte. A Sentry consegue picar o Eves. E agora o Scout brincando de se esconder atrás do carro com a Sentry. O Scout mantendo no carro. O Lox desce pra tentar picar o Scout. Mas o Scout consegue escapar. Anger Belly vigiando os trilhos. Bem avançado ali. Não consegue picar ninguém. Porque ninguém na visão em Kemp morreu da última vez. Ele spawnado agora. Sendo buffado no telhado junto com o combo. Fiori vigiando a parte de trás do telhado. O Wolf consegue picar Dremus que estava de demo. E o Doug conseguiu levar Rosenhot na hora que o combo do Snap ia avançar pra cima do telhado. E os dois times tem Uber. Os dois times com 100% de Uber e até agora é desesperado. Uma vantagem em posicionamento pra poder avançar. E o combo da Tchalanya aparentemente deu uma recuada. Estão próximos ao spawn. Eles desceram e coaram. Estão próximos da porta. Realmente um posicionamento bem estranho nessa defesa. Agora visto pelo fato de que o Snappers pode avançar pelo telhado. Inclusive eles fazem isso em exatos momentos. Uber foi ativado. Na verdade foi forçado. O Engenheiro puxou sempre. Combo picado por Cryfe. Ótimas piques. E ótima jogada do Engenheiro Sol Wax. Conseguiu puxar sempre. Rescue Ranger se mostrando uma arma essencial pra todo o Angel. E Craft dá um backstab no Spy adversário. E não, mas o Everson está de Dead Ringer aparentemente. Ele volta, ele fica cap, ele quase captura o carro. Ele consegue carregar o Dead Ringer de novo. No carro. O Anger Belly na escadaria próximo a um ponto. O Wolf presente atrás do telhado. Doug também no telhado, escomando. E o Anger Belly está desesperado. Ele conseguiu levar o Lox. O Wolf ainda está vivo, mas foi picado por Everton em 1992. E Doug foi levado por Anger Belly. Excelentes piques de duas classes de assassination. Mas o Tia Lange já está com toda a defesa levantada. Só sempre com isso que aí caiu. Devido a grande jogada de Sol Wax. Conseguindo ficar só sempre à distância. Ele agora ouve o teleporte. Mantém toda a sua base bem de pé. Enquanto o time dos Smappers não avança. Demos é picado por Camp. Camp que está ali vigiando a parte da direita. Anger Belly... Anger Belly consegue ficar do Og. E os dois times com o Uber. Ótima... Ótima time play novamente do Snap. E Ever ativado. Os Smappers e Tia Lange. Ativa logo em seguida o seu Ever. Para tentar dar um contra-ataque. Fiori segurando o combo. Ele não deixa ele avançar. Uma grande parede brilhante de carne. O Tia Lange consegue fazer uma excelente defesa. Um excelente counter-upper. Sobram cinco players para o Snap. E já passaram mais de quatro minutos e cinquenta e dois. Realmente os Smappers tem que... Tentar variar um quanto mais essa jogada. E Camp é avançado no carro. Uns trilhos na parte de baixo. Bichando bem avançado e meado. Com a Tia Lange até ele refooe e consegue pegar cura com a jubileu. Doug... Doug trapando em cima do carro. Uma trap realmente muito inusitada hoje a mais. Esperaria para ele encontrar uma trap ali. Se ele estiver jogando. Eles podem e conseguem picar o scout. Uma pick só. Mas mesmo assim... Às vezes uma pick é uma coisa bem importante. Somente um scout que empurra por duas vezes o carro. O time da Tia Lange tem 100% de Uber. O Heavy acabou de ser picado. E os Snappers tem apenas cinquenta. Anger Belly sofrendo a pressão que Vinny mantém em cima dele. Anger Belly quase foi picado. Foi somente com metade da HP. A Sentry do Tia Lange em pé de novo. Agora nível 2. Sou Oxman. Tem uma pressão no carro. Spama na direção deles. O Oxman fazendo um constante Spy Check. Ele não quer que essa Sentry caia. Mas Cygnus consegue destruí-la com o Direct Hit. E Uber ativado. Os Snappers em Belly Beans avançam para cima do Tia Lange. Tia Lange que não tem Uber. Jubileu meada com 60 HP. E o Tia Lange faz um contra-ataque. Mas não consegue segurar a captura de ponta por parte dos Snappers. Doge explode. A Trap que tinha no carro. Consegue picar dois jogadores. Mas Ender Belly consegue picar Doge. E pica também o Soldier Wolf. Ender Belly mostrando que realmente é um Sniper que aparentemente Máquina é sempre viável em todas as partes da partida. Crap tentou dar um Backstab no Médico. O Médico do Snappers em Jale Beans, Guri, consegue virar a tempo e se proteger. E Ender Belly mata Crap. E a Sentry do Shalane ainda é level 1. Agora level 2. O time do Snap bem avançado agora. O demo do Snappers, vimos presente na parte da sala do mapa, expamando. Na direção da Sentry, ele consegue causar bastante dano. Picaram o Pyro e Sentry sendo levantado novamente pelo time do Shalane. E o Shalane aproveitou bem essa parte para poder pular ali. Aberativado pelo Snappers em Jale Beans. Ele tentou manter pressão. Shalane agora com o Kritschrig. E o jogo deu com 70% de HP. 70% de HP. E... Aberativado. Crítico ativado pelo Shalane. Eles fazem a limpa e conseguem... Fazer com que o carro fique parado novamente. O Snappers demorou bastante, infelizmente. Sim. O Snappers não estão conseguindo aproveitar tão bem... A agressividade que eles estão mantendo. Sim. Ao mesmo tempo que eles estão agressivos colocando a pressão sendo ofensivos... O Shalane refua tempo. Consegue revezar o Agro. E faz com que, basicamente, o Aber ou qualquer push do Snappers... Seja facilmente alterado. Eu acho que o grande problema está sendo o foco que o Snappers está tendo com o Zabber deles. Sim. Eu diria que sim. O Dreamus costuma não ter muito suporte. Quando eles estão fazendo os pushes. Ou então, ele é o foco e o resto do time ficar para trás. E, em compensação, o Shalane está sabendo se reorganizar muito bem. O Abercritical aqui, com certeza, é uma das melhores escolhas. Sim. Critic ativado novamente para o Shalane. Falando nisso... Doug conseguiu fazer um limpo. Com o Dreamus que foi recebido. O Shalane extremamente avançado. Na parte do terceiro ponto. E eles estão camperando o Pela. Já destruída. Pela destruída. O Snappers não tem muita opção, além de ficar recuado. O Shalane sabe que não é muito bom ficar extremamente avançado. Mas, logo em seguida, chega o Aber do Snappers e o DLB escondrinho, sendo o Pocket. O Aber não está sendo dividido, então o Aber de 8 segundos. De 90 jubilão para jubilão. Lox de Backburner. E 100% de Abercritical para o Shalane. Eles voltam agora. Mas, Piori morre para o Rosenrath. E de novo. E o Lox ainda está vivo. Sim, com a Backburner. E o Aber ativado para o Tialane. O crítico sendo mantido. As Sticks sendo espumadas no Wingsha. Conseguem picar o Sniper, inclusive, em Anger Valley. O time dos Snappers bem recuado. Eles estão atrás da seta, antes do spawn deles. Eu creio que eles tenham a total noção de que o KicksKrig aqui. Causa muito problema para a parte deles. Principalmente se eles não conseguirem carregar esse Aber. Então eles têm que ficar o mais recuado possível. Mas, talvez, ficar recuado a esse ponto seja um problema. E, se não é aplicável por Dolby. Seus Sticks. O Tialane ainda é com controle de... Controle de território. Eles estão avançados no terceiro ponto. Nenhum sinal da Sentry em nível 3. De Soul Walks. Ela continua no último ponto. O Soul Walks, inclusive, lá também. E Gure tem o Uber. De Jubilão por 90. O Kript consegue picar o Sniper do... Do Sniper, do Anger Valley. E o Push do Sniper. Pica, inclusive, o Soldier. E agora o Push do Sniper. Lembrando que o Tialane não tem o Aber normal. Eles não conseguem peitar esse o Aber de frente. Eles estão esperando acabar para poder voltar com o Critic. E, Critic ativado em Dolby. Dolby comanda Sticks na direção do outro time. Ele morre, o Anger Valley, consegue pica-lo. E Tialane avançando, mas o Anger Valley continua vivo. E conseguiu picar o Sniper. Piques surpreendentes de Anger Valley. Sim, excelente pique. Mas foi pica-do por Camp agora. Camp que... Meu Deus, ele está imparável nesse jogo. Com 16 HP. 16 HP e continua agressivo. Continua fazendo o máximo de pressão possível. 6 HP agora. Quase morreu para o Soldier. E o Fiori está dando suporte direto para o Camp. Que agora está com 4 HP. Ele está colado nele. Um colado no outro. Ótimo timeplay. Com toda a certeza mostrando que... Não só o Scout e o Soldier podem dar suporte ao Sniper. Que era outra classe. Camp estava na janela. Mirando na direção do combo adversário. Mas o time do Sniper consegue punteá-lo e levá-lo. No caso, o Dreamus e o Scout deles. Tinha um nome coreano. E é abertivado para o time do Sniper. Ele consegue destruir a Sniper e levar o Anger. Será que é agora? Com 7 minutos e 32 segundos. Em 3 pontos. Será que o Sniper vai conseguir pegar esse último ponto? E pegar mais ou menos... Eu diria que o tempo total deve ser o próximo. E o Locks vai pular pela sala do mapa. Ele está sozinho na sala do mapa. E ele pulou para trás de todo mundo. Tenta picar o Magic. Ele não consegue. Ele não consegue picar o Magic. Na verdade, o Master Burn. O Sniper colocando pressão. E mantendo o carro. Andando. E... 4 pontos para o Sniper. 13 minutos e 25 segundos para 4 pontos. Vai ser difícil. Realmente o Sniper começou muito bem. Apesar de eles terem deixado o carro parado em alguns momentos. Que foi uma péssima coisa para a parte deles. Porque a todo instante deixar a X3 no carro. Pelo menos X1. Já é uma coisa que ajuda muito. Com certeza. E o Chelan estava muito distraído ali naquela parte do começo. Com o combo adversário subindo e tendo destruído a Sentry. E agora a Sentry sendo levantada pelo Sniper. Dove aparentemente não vai pular no Magic adversário. Ele não está com Stickjumper. 5 segundos e 5 segundos para as portas se abrirem. É, Doggy realmente vai com o combo. O Aguirre Belly bem avançado no túnel. Consegue picar Soul Walks, o Ange adversário. A vantagem de uma pique, mas Cape chega e consegue dar o Counter Sniper. O combo do Tia Lani presente ali na porta do túnel. Quase leva um spam para Drimus de Demo. O combo avançando junto com o carro. O carro X3. E no Demo Soldier, Demo Heavy e Magic pelo carro. Drimus desce no túnel, mas dá de cara. Sempre cai. Sempre cai. E o Aguirre do Sniper é ativado. E somente com o Heavy e o Magic. O Aguirre dele é muito mais longo. Eles conseguem tentar cara a cara. Fiori presente em cima do túnel. Colocando um spam. Dando pressão em Rosenrath. Mas Rosenrath quase consegue recuar. O Wolf chega para finalizá-lo. Agora o Médico Guri do time Sniper muito mal posicionado. Foi picado por Wolf. Chegou bem na hora ali. Meu Deus. Ele foi a cavalaria chegando para o Tia Lani. O Camp pica Drimus que estava chegando da base agora. Mas Everton consegue picar o Camp. E o Tia Lani vai pelo trilho mesmo. O combo do Tia Lani vai pelo trilho. Tentando fazer pressão no spawn. O Tia Lani parece ver que eles precisam jogar agressivamente. Eles têm 13 minutos. Eles podem jogar bem confortavelmente. Mas eles preferem ir avançados. Ir em tudo ou nada. Doge picado inclusive. Nessa jogada. Mas o Sniper de Angelic recua totalmente. Eles não tem nenhum controle de território na parte do ponto. E esse segundo ponto é do Tia Lani. O Anger Belly tenta picar o Jubileu. Mas não consegue. Eles têm Uber. O Anger Belly pica Lox com um bodão. De máquina. Uber ativado. Do Tia Lani. Em um Wolf. Eu realmente não entendo o que foi esse Uber. Também não entendi. Eles simplesmente entraram na parte da... Na parte da... Na parte da... Da esquerda. Eu não sei. Da esquerda. E foi ativado do nada. E o Camp pica do centro nível 2. Do Snappers em Galibinda. Sniper para Goody. Agora. Sim. Uber. E o Centri sapado. Centri cai. Centri cai e Uber ativado para o Snappers. O Tia Lani recua. Jubileu com somente 60% de Uber. O Snappers avança. Mas o Tia Lani acaba com o Tia Lani. Conseguindo aproveitar bastante da... Da pressão que eles conseguem manter em cima. Lozenroth coloca a cara. Mas leva muito spawn. Ele recua. Ele tenta fugir. Ele está muito miado. 7 de HP. Homem solçando o bom. Atrás da esquina. E o Uber ativado. Agora o Tia Lani. Eles... Avançam com o Uber ativado em Doge. Dividido com o Fiori. Conseguem picar o Pyro. Adversário. Fiori extremamente avançado. Em todos os momentos desse jogo. Sim, o time do Tia Lani inteiro. Bem avançado. Eles... Eles realmente sabem que eles têm que conquistar território. Eles têm que negar a território do time adversário. E Fiori cai da sala do mapa. E consegue derrubar a Sentry. Ele peita ela. Um contra um. É basicamente uma Sentry contra a outra. E o Tia Lani avançando na direção do... Spawn do Snappers. É isso mesmo. E nossa. Excelente pique de Signos. Signos pula em Jubileu. Consegue picar. E o Rosenroth presente em cima. Mantendo bastante spam. E o time do Tia Lani... O time do Tia Lani quase inteiro foi picado nesse push. Signos realmente fazendo excelentes jogadas. O time do Tia Lani. Anger Belly ali próximo à entrada da sala do mapa. E o Snap liga Uber. Sim. Anger Belly agora na sala do mapa. Se posicionando na... Na janela. Não, ele vai pra porta. Ele vigia a porta. Ele aparenta esperar que o combo vá por ali. Mas... O Wolf pega a rota pra sala do mapa e leva um HF de Anger Belly. E o Belly conseguiu fazer uma salute prediction ali de quem iria acabar entrando naquela sala. Mesmo sem Everett, o Tia Lani não tem medo de avançar. Eles continuam bem agressivos. O Scout levou Jubileu com 90 de Uber. O Fiori volta, mas foi falha. Morreu. O Logs agora tentando manter a pressão no combo adversário, mas não consegue. Esse enter traz dele. Dá bastante dano e temos cinco no final. É, oito minutos e cinquenta. Acho que a Tia Lani não tá tão desesperada. A Tia Lani está ligando bem... Está ligando bem tranquilo, bem confortável. Eles tem todo o tempo do mundo pra conseguir capturar esse time. Eles só não podem se confiar demais que... E Uber ativado para o Snapper e GLBs. Eles andam na direção do carro, eles conseguem ficar Christy. Que teve uma má sorte de estar bem no meio da rota do Spawn, que é sério. E Camp tá posicionado na sala do mapa. Foi encontrado e levado. Camp foi ficado por Dreamers. Tia Lani recuado, presente no... No Dispenser, logo próximo ao terceiro ponto. Eles estão carregando o Uber e... Se preparando para avançar. Enquanto isso, o Snapper e o Jardimus com uma desvantagem de quase trinta por cento de Uber. Um... Vinha picado. Ele estava muito avançado, próximo ao porta do... A porta do Spawn, o adversário. Camp presente na próxima tubulação. Consegue ficar. Teríamos... Uber ativado do Tia Lani. Eles Spawnam uma... Nossa, Christy consegue chegar a tempo. Dar um backstab no End. E... E só para... O Uber pro Snapper. Ótimo Uber. Eles estavam refugiados na... Perto, próximo da escada. Abre ativado pro Snapper, mas a parede faz com que Lox tenha uma grande vantagem sobre eles. Cryve que voltou e deu um backstab no Rosenroth. Agora sim, o Heavy eles não tem muito um tanque pra... E o Heavy foi emboscado no Spawn. Anger Belly picado por Lox. Anger Belly tentou pular no Tauro, tentou pará-lo. Parece que não é dessa vez. Tia Lani consegue quitar aí a vitória do Tia Lani. 2 a 0. GG. Eu realmente me surpreendi pela teamplay de cada time. Infelizmente o Snap não... Eu diria que acabou se desesperando também. Eu entendo que talvez estavam com um pouco mais de ping que o outro time, mas... Eu não tenho certeza se foi isso que interferiu. Eu acho que foi mesmo a cabeça. Mas o Tia Lani realmente mostrou bastante... Um jogo bastante ofensivo. E o Snap não conseguiu se reorganizar pra counterar isso. E quando conseguiu, infelizmente, não conseguiu ser mais incisivo e counterar. Contra-atacar, digamos assim. Sim, sim. Eu gostei muito desse playstyle agressivo do Tia Lani. Que eles pularam direto de cara e foram defender o mais avançado do possível. E na hora do ataque foram o mais avançado do possível também. Sem nenhum medo de perder classes. Até porque eles tinham uma vantagem de tempo muito grande. Comparado aos snappers. E os snipers me surpreenderam também. Ótimas fixas pros dois lados. Ótimos snipers. Ambos os snipers jogaram muito. Kemp eu diria que foi o grande jogador que brilhou nessa partida. Ele que eu realmente não esperava que ele fosse jogar. Com certeza. E ele apareceu aí, fez excelentes piques, fez jogadas incríveis. E mesmo em miado ele continuava avançado, continuava presente ali. Negando território, negando área pro time do snappers. Com certeza. E Everton 1992 também foi um jogador que realmente me surpreendeu. Ele fez boas jogadas nessa partida. Não tão boas quanto o Cryfe. Cryfe brilhou muito de Spy, na minha opinião. Ele que teve excelentes jogadas com uma sincronia muito grande com o combo. Toda vez que o Combron entrava com o Amber deles pra colocar pressão na Sentry. Ele vinha, dava um backstab no engine e sapava a Sentry. Sim, o Cryfe teve bastante espaço pra fazer suas jogadas. Com toda certeza. E eu acho que é isso. Também acho. Bom, muito obrigado pela audiência. Em breve estaremos aí de volta com outra cast. Com toda certeza. Felizmente o Perry não esteve aqui, mas a próxima quem sabe ele esteja. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final da partida. Uma boa noite pra vocês. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.